Oi pessoal da APAS Show, meu nome é Rodrigo Maia Carvalho, sou diretor de marketing da 51 e eu estou muito satisfeito de participar da APAS esse ano. Nós fomos agraciados com três prêmios, fiquei sabendo que foi o estande que mais ganhou prêmios. Ganhamos primeiro lugar como estande de sustentabilidade, primeiro lugar como melhor exposição de produtos e segundo lugar como ação promocional. Para nós é uma honra e um prazer estar aqui nesse evento, é um evento que atrai gente de vários setores, muito sério, onde os negócios de fato acontecem e obrigado a todos pelo apoio e por estar sempre com a gente e nós com vocês fazendo essa parceria de sucesso de muitos anos. Muito obrigado. Essa é a primeira vez que a gente está participando da APAS como expositores, a gente sempre veio acompanhar a APAS, mas como visitantes, visitando todos os estandes, fazendo negócio e essa é a primeira vez que a gente está participando como expositores e a gente teve a felicidade de ser reconhecidos com um prêmio de melhor ação promocional de estande de pequeno porte. A gente recebeu esse prêmio com muita alegria porque a gente investiu muito tempo, muita criatividade para fazer uma ação aqui. Então a gente conseguiu trazer os mascotes do nosso produto, que são a ruptura e o agilito para dentro do nosso estande e trouxemos também um jogo interativo onde as pessoas puderam jogar um jogo no estilo gênios e onde elas pontuavam e podiam ganhar algum tipo de prêmio até uma passagem com tudo incluso para o nosso evento anual lá em Florianópolis. Então foi muito gratificante, o movimento está muito legal, estamos fazendo ótimos negócios aqui, está sendo muito importante para a nossa empresa estar aqui. Para a IP é muita satisfação ganhar esse prêmio, faz parte do DNA da empresa já há muitos anos, a questão de sustentabilidade, a empresa aposta seriamente nisso todos os anos com uma série de iniciativas. Dentre outras, o que a gente traz para a APAS esse ano é a reutilização do nosso estande com uma série de parcerias que a gente tem. Nós temos a utilização também de iluminação numa parceria com a Electrolux, que é uma novidade no Brasil com uso de 20% inferior ao que se usa uma lâmpada normal, uma linha nova da Electrolux, um grande parceiro nosso. E também nós temos o carbonômetro, que é uma ação onde a AP neutraliza toda e qualquer emissão que ela possa ter tido com a feira. Então isso tem a ver com a responsabilidade da AP, sustentabilidade, a nossa plataforma muito consistente pela qual a AP cada vez mais é reconhecida. Isso para a gente é a chave dentro do nosso negócio. Legenda Adriana Zanotto